Olá! 128 anos do Marechal do Ar Eduardo Gomes foi celebrado com formatura no Rio de Janeiro. Escola de Comando Estado Maior da Aeronáutica encerrou a turma de 2024 do curso de Política e Estratégia Aeroespaciais. Flyrun Sunset transformou pista do aeroporto de Brasília em corrida ao pôr do sol. Força Aérea Brasileira e Azul firmam o primeiro acordo de cooperação do programa Banco de Talentos. A Força Aérea celebrou 20 anos de operação das aeronaves C-99. Mais um F-39 Gripen desembarca no Brasil. Musau Airshow 2024 atrai mais de 100 mil visitantes. E se você ainda não segue o nosso canal no WhatsApp, acesse agora e fique por dentro de todas as notícias da Força Aérea Brasileira. Está começando agora mais uma edição do Favendstack. Começa agora mais uma edição do Favendstack. Fique com a gente e acompanhe o Favendstack na semana entre os dias 20 e 26 de setembro. A Força Aérea Brasileira realizou no dia 20 de setembro uma homenagem aos 128 anos de Marechal do Ar Eduardo Gomes, na Base Aérea dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Dois símbolos históricos se destacaram. A aeronave K-263 Kurtz Fledling, que inaugurou o Correio Aéreo Nacional, e o automóvel Itamaraty Executivo, usado por Eduardo Gomes como ministro da Aeronáutica. O evento contou com a presença do comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Cânides Damasceno, e outras autoridades. A Escola de Comando Estado-Maior da Aeronáutica realizou a cerimônia de encerramento do curso de Política e Estratégia Aeroespaciais de 2024, marcando a formação de 28 oficiais alunos, incluindo 26 coronéis da Força Aérea Brasileira e dois capitães de Mar e Guerra da Marinha do Brasil. O curso, reativado após ser descontinuado em 2016, foi destacado pelo comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Cânides Damasceno, como essencial para a formação de futuros generais. Cerca de 3 mil atletas participaram na tarde de 21 de setembro da Fly Run Sunset 2024, uma corrida realizada em uma das pistas do aeroporto de Brasília, com percursos de 7, 14 e 21 quilômetros. Cada largada foi marcada pela passagem de um caça F-39 Gripen. O evento, apoiado pela Força Aérea, ofereceu uma experiência única ao pôr do sol. O Comando da Aeronáutica e as unhas aéreas assinaram no dia 23 de setembro o primeiro acordo de cooperação técnica dentro do programa de Banco de Talentos. A iniciativa busca reintegrar militares da reserva e reformados ao mercado de trabalho, aproveitando suas habilidades e experiências. No dia 23 de setembro, completaram-se 20 anos da introdução do Embraer ERJ-145 na Força Aérea Brasileira, onde opera como C-99. A aeronave, essencial em missões logísticas e de transporte, é utilizada pelo primeiro esquadrão do segundo grupo de transporte, o Esquadrão Condor, com sede na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Versátil e confiável, o C-99 desempenha missões de transporte de passageiros, de órgãos e evacuação aeromédica. Ao longo de sua história, a aeronave participou de operações humanitárias, missões de paz e no combate à Covid-19. Em 2024, apoiou missões de resgate e reconstrução no Rio Grande do Sul. Mais um caça F-39 Gripen da Força Aérea Brasileira chegou ao Brasil. A aeronave de matrícula 4108 desembarcou no Porto de Navegantes, em Santa Catarina, vinda da Suécia, após uma viagem de 21 dias. Após a chegada, o caça foi transportado para o Aeroporto de Navegantes, em uma operação que envolveu diversas autoridades e organizações. O F-39 agora passa por procedimentos técnicos antes de decolar para a Base Aérea de Anápolis. O Musal Airshow 2024, realizado em 21 e 22 de setembro, atraiu mais de 100 mil visitantes, destacando a aviação e a solidariedade com a arrecadação de uma tonelada de alimentos para o Instituto Casa Viva. A programação contou com apresentações da Esquadrilha Apolo, o Caça F-5, o KC-390 Milênio e a equipe de paraquedismo da Força Aérea Brasileira. O Espaço Azul garantiu inclusão para as crianças com transtorno do espectro autista e o robô 14BIS. Com inteligência artificial, foi uma atração tecnológica e inovadora. Esta edição do Fábio em Destaque fica por aqui. Para acompanhar outras notícias, acesse as nossas redes sociais, acompanhe o nosso canal no WhatsApp e fique por dentro de tudo o que acontece na Força Aérea Brasileira. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho